Celular explode enquanto o dono dormia sobre o aparelho. O acidente aconteceu no estado do Tocantins nesse final de semana. O rapaz tinha colocado o celular debaixo do travesseiro antes de dormir. O acidente aconteceu na madrugada de sábado em Palmas, no Tocantins. O estudante de medicina Frederico Luiz Quixabeira Camargo, de 22 anos, conectou o celular ao carregador e colocou o aparelho embaixo do travesseiro. Enquanto dormia, o celular explodiu, causando queimaduras no braço e no ombro de Frederico. O jovem disse que durante a explosão, o celular chegou a afundar o colchão que começou a pegar fogo. Ele contou que tem o hábito de dormir com o aparelho embaixo do travesseiro por causa do despertador e que por pouco não conseguiu controlar as chamas, o que poderia ter piorado a situação. Esse engenheiro eletricista também é doutor em telecomunicações. Ele diz que na hora de comprar aparelhos celulares e acessórios, é importante verificar se são homologados pela Anatel. Quando ele é homologado, ele atende os requisitos mínimos de compatibilidade elétrica e magnética, que são os termos técnicos utilizados, para a proteção e para o bom uso deles. Vão desde proteção sobre a radiação que eles emitem, para prevenir ou para evitar a incidência até de um processo de neoplasia, até o choque elétrico, por exemplo, ou o incendiar de um componente desses aparelhos. Além disso, quando for carregar a bateria do celular, o aparelho deve ficar distante do corpo e jamais debaixo do travesseiro. A dica que eu daria é que seja carregado e mantenha longe de qualquer objeto que possa ser inflamável, de um papel, de um pano e até do corpo humano, porque no caso de uma probabilidade, ainda que mínima, se vier acontecendo, vai vir acontecer um acidente com o corpo ou um acidente que pode decorrer em algo mais sério. Obrigado.